eles vão dar para você a opção de cartão e boleto não lembro se eles já liberaram a opção de PIX mas cartão e boleto tem detalhe importante se você for pagar no cartão ou no boleto não tem parcelamento então por exemplo aqui o valor o investimento total de 153 no cartão é à vista porque é um ano de hospedagem se você quer pagar mensal não é aqui que você vai escolher para dividir eles não deixam dividir ainda não deixam então se você quer pagar por mês lá no primeiro passo na contratação você vai escolher mensal vai ficar bem mais caro para você porque 5 meses já vai passar de 100 reais e aqui um ano que são 12 meses vai ficar 150 então pagamento basicamente é pagar colocar suas informações gerar o boleto ou pagar no cartão quando você faz esse pagamento no boleto ou no cartão você vai para a última etapa que é a confirmação eles vão validar o pagamento se for no boleto você tem que esperar até 2 dias compensar o boleto todo esse processo eles vão enviar lá no seu e-mail vão falar olha a conta criada clica aqui aí você clica olha o seu boleto foi gerado com sucesso clica aqui para pagar o boleto ou se você comprar no cartão sua compra foi aceita clica aqui no link né tudo isso dentro do e-mail clique no link para acessar a hospedagem aí você já vai cair dentro da hospedagem que é o que eu vou te mostrar e te ensinar na próxima videoaula então nessa parte de compra é só prestar atenção faça com calma não precisa fazer correndo faça com calma escolha seu plano escolha o que tem ali coloca as informações que a sua conta faz o pagamento que eles vão confirmar para você tá bom então é isso faça tudo isso e nós vamos para a próxima videoaula e aí